Olá pessoal, tudo bom? Olha, olha nossas mocinhas, e eu já te convido a se inscrever, deixar seu comentário. Gente, olha a diferença, tudo molhado, tudo úmido, olha que coisa linda, olha que espetáculo de planta. Olha, vê se a gente não vai pagar, vai, olha que coisa linda, olha o tamanho dessa planta, gente. Graças a Deus, ó, ali dentro, eu deixei ela passar a noite, gente. Ah, deixei, deixei. Olha que coisa linda, olha isso. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui é água limpa, ó, aqui é água limpinha. Ó, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses esfagnes, vou liberar ela, vou deixar ela lá debaixo do orquidário. Ó, estão todas aqui, ó. Vou deixar, olha que coisa linda. Vou deixar ela lá debaixo, porque se chover ela vai pegar chu. Olha isso, gente. Olha a hidratação dessa moça. Que coisa linda, né? Gente, água é vida, né? Água é vida. Água pra nós, água, olha o que o papel faz com ela, mas aí lá ela vai se recuperar rapidinho. Ó, isso daqui eu vou tirar tudo, tirar tudo isso daqui. Eu deixei pra ela ficar bem hidratada, pra... Essa daqui ficou mais por cima um pouquinho. Aí agora eu vou levar elas todas pra lá. Gente, eu tô encantada com esta. Olha, eu tô encantada com essa daqui, ó. Daqui, ó, como já puse canela naquela água ali, coloquei detergente, então quer dizer que eu não preciso de me preocupar, né? Aí eu vou retirar tudo isso daqui, vou colocar ela lá debaixo do orquidário. Essa daqui, como eu falei pra vocês, eu já coloquei alguns dendróbios aqui dentro, já se hidratou. Gente, é... As coisas de Deus, elas levam a gente pro lugar certo, né? Porque eu nem pensava em ir lá no Carrefour, né? E aí, olha o tamanho disso, gente. Ia morrer tudinho, porque as outras lá, gente, infelizmente, se tivesse boa, eu tinha trazido. Tinha, porque 10 reais, né, gente? É bem pouquinho, né? Não vai fazer tanta diferença assim no bolso da gente, né? Aí eu vou agora, vou limpar ela todinha aqui, ó. Limpar. Vou pendurar ela debaixo do orquidário. Vou deixar ela quietinha lá, né? Pra ela respirar. Mas olha isso, gente. Olha o que eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui lá. Essa eu paguei R$32,90. Mas tem de R$39. Agora, gente, olha isso daqui. Olha isso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu tiver errada, me desculpa. Eu não vi nenhuma orquídea ainda dessa cor com essas pintinhas. Olha isso. Agora, olha esta haste floral, ó. Ó. Passar bem devagarinho. Olha isso, ó. Que coisa de Deus isso daqui, gente. Ela é linda, 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 maravilhosa, ó. Desse jeito aqui, gente, com esse labelo, essas coisas aqui, ó. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha que labelo. Que labelo. Ela tem, assim, tipo um bigodinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Dessa daqui eu não vi. Eu vou identificar ela, né? Vou identificar ela, vou colocar a plaquinha nela. E essas daqui também. Quando florir, eu vou colocar a plaquinha. Pelo menos pra saber a cor, né? Porque, gente, olha isso, ó. Olha essa cor. Com essas pintinhas. Agora, olha isso daqui, gente. Que coisa linda. Aí, eu coloquei ela na água também. Aqui tem, aqui tem detergente, aqui tem canela. Tem tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quer dizer que já estão todas limpinhas, já estão todas imunizadas, né? Aí, agora, é tirar elas daqui pra dar uma... Porque, gente, imagina. Vamos pensar como se nós fôssemos essa planta aqui, principalmente. Gente, pensa com esse calor que tá fazendo. Dentro de um vaso que não tinha nada pra se agarrar. Porque se ela se agarra com a raiz, ela vai, né? Ficar forte. Aí, dentro de um saco plástico. Naquele calor, porque lá dentro tava quente, gente. Mas tava calor. Imagina. Aí, eu cheguei, esperei todo mundo descansar, né? Coloquei na água, ela já deu uma refrescada. Coloquei em outra água frinha, já refrescou. Aí, agora sim, agora eu vou pendurar. Mas, pensa. Elas não sofreram demais? Elas fizeram, assim, uma caminhada e elas foram, gente, guerreira. Guerreira, guerreira, guerreira. Olha a cor disso daqui, ó. Uma massacrando a outra. Olha só que dó. Aqui, ó. Olha que dó. É uma massacrando a outra, gente. Já vem um carro. O carro, com certeza, é ar-condicionado. Ar-condicionado. Mas, e aí? Daí pra lá. Até chegar alguém pra resgatar. Gente, não é fácil. Vida de orquídea não é fácil. Né, gente? Vida de orquídea é difícil. Não é fácil, não, hein? Isso aqui é pra poucos. É pra essas guerreiras aqui mesmo, ó. Agora, isso daqui eu tô, assim, babando. Babando. Olha só que coisa linda, ó. Nossa, gente. Isso aqui eu tô babando. Tá, assim, um espetáculo. Olha só. Ó. Nossa, eu tô babando. É muito bonita. É muito bonita. E eu tô achando que essa daqui... É... Esqueci o nome. Aquela que vira. Aquela, ó. A haste dela é muito grande, ó. É muito grande. Tá bom, gente? É um vídeo mais curtinho. Só pra me mostrar como que elas se recuperaram. E pra me mostrar essa moça linda aqui, ó. Uma beleza, né? Aí, agora eu não vou colocar ela lá fora. Vou tirar ela daqui. Talvez eu vou ver porque se... Ó, é casca de pino, você tá vendo, ó. Depois eu vou tirar. Agora eu vou deixar elas desestressar. E pronto. Né? Porque ninguém merece. Deus o livre. Ó. Lindo, né, gente? Lindo demais. Tá bom? Espero ter ajudado você que compra uma orquídea, que não sabe como mexer, principalmente nesse calor. Por favor, siga esse passo a passo aqui, que você vai conseguir ter lindas florações na sua casa. Tá bom? Um beijo. Até qualquer hora.